Vai, essa eu quero ver estourar hein, duelo pesado com essas peças raras hein, ó assim ó Neu Raza, quem vai ganhar o mito belga que faz-se lá hoje rivalizar com o nosso Neymar Vota lá, Neu Raza, nesse duelo quem arrisca um palpite de quem é que vai ganhar Vota lá, Neu Raza, desequilibra em qualquer partida lá na França o nosso Neymar Mas o inglês conta com o tal do Raza, em campo deita enquanto cai o Neymar É um do luto do Chelsea, faz a turma delirar, com ele chapar é quente, abriu, bateu, guardou, tá lá Mas todo mundo sabe que o Neymar é um x-tudo quando temer um mirar O seu lema é o zá, caramba Neymar, vai, Neu Raza Vota lá, Neu Raza, quem vai ganhar o Neymar, destrói, faz-se ele quando ele dibra não dá pra parar Vota lá, Neu Raza, tô indeciso entre esses dois mitos, tô achando que vou te parar Vota lá, Neu Raza, o Neymar, com a camisa do time Santista enquanto jogou lá Vota lá, Neu Raza, olha essa linda, que pintura linda, que golaço do Eden Raza Lá em Paris ninguém supera o Neymar, até tentou o Cavani te enfrentar Mas o Neyla é o astro, então tem que respeitar, pro Sheikus toma nota, não quer desvalorizar Mas muita gente o chama de Kain-Kain, com isso julga que o Raza joga mais Que duelo animal, caramba Neymar, vai, vai, da Raza Ou da Neymar se enfrentaram lá na Rússia Itaúso pra cicatrizar Deu Raza, deu Raza, mas o futuro é indefinido e vai ter mais copa lá no Gata Parou? Já voltou? E aí? Quem leva essa? Neymar? Ou o Raza? É difícil demais Duelo Taos, Parados FC, mandando de novo E aí? E aí? Pómsame! Pómsame! E aí? Tchau! Obrigado.